Se hoje falo de amor, é talvez pra dizer-lhes, sem força nem manha, que fiz muitas canções, escondendo verdades, sob um jogo de palavras. Talvez não tenha razão, mas preciso dizê-lo agora. Falarei das leis que convertem nosso corpo em tão grosseira mentira, que é preciso saber o quanto as leis confundiram males, valia e família. Não sei se tenho razão, quem sabe você, quem sabe eu. E falarei daqueles, pra quem o corpo é cárcere de paixões condenadas, que um clandestino leito, quando por fim vem a noite, escondidos se amam. Não sei se tenho razão, quem sabe você, quem sabe eu. Hum... Ah, não... Hum... O amor é o prazer, gratuito e sincero, de um internecido jogo. Hum... Hum... Um poema de peles, onde o sexo é o acento, da mais sensível linguagem. Não sei se tenho razão, quem sabe você, quem sabe eu. Se hoje falo de amor, é talvez pra dizer-lhes sem força nem manha Que farei minhas canções, escondendo verdades, sob um jogo de palavras E é somente por ele que preciso fazê-lo. Agora... 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 A CIDADE NO BRASIL